Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Evelyn, sou professora de inglês e hoje a gente vai resolver alguns exercícios do módulo 2. Bora lá? Primeiro a gente vai começar falando sobre places, que é lugares. Alternativa 1, assinar as alternativas abaixo que contém apenas nomes de lugares. Alternativa A, farm, petrol station e buy. Farm significa farmácia, petrol station é posto de gasolina e buy é ir. Alternativa B, was, house e drugstores. Was é foi, house é casa e drugstores também é farmácia. Letra C, she, ela, zoo, zoológico, university, que é a universidade. Letra D, supermarket, cinema, school, que é supermercado, cinema e escola. Letra E, beach, praia, clube, clube e find, que é procurar. E a alternativa correta é a letra D, porque a letra D, as três opções são um lugar, que é o supermercado, o cinema e a escola. Certo? Alternativa 2, ou questão número 2. Assinar a alternativa cuja tradução está correta. Letra A, drugstores, bar. Não é, porque é farmácia. Letra B, petrol station, livraria. Também não, petrol station é posto de combustível. Letra C, bookstores, cinema. Também não, bookstores é livraria. Letra D, car park, posto de combustível. Também não, porque car park é estacionamento. E letra E, beach, que é praia. E ficou somente essa alternativa. E ela é a correta, certo? Agora a gente vai falar sobre adverbs. A palavra always significa o que em inglês? Alternativa A, sempre. Alternativa B, de vez em quando. Alternativa C, nunca. E alternativa D, frequentemente. A palavra always significa sempre. Uma coisa que você sempre faz, certo? Então, a alternativa correta é a letra A. Questão número 2. Marca a alternativa que corresponde a ontem, agora e amanhã, nessa sequência em inglês. Alternativa A, now, new, yesterday. Alternativa B, yesterday, now and never. Alternativa C, tomorrow, above and never. E a alternativa D, yesterday, now e tomorrow. A tradução de ontem é yesterday. A tradução de agora é now. E a tradução de amanhã é tomorrow. Então, a alternativa correta é a letra D, que vem yesterday, now and tomorrow. Na sequência, como está pedindo na questão, certo? Agora a gente vai falar sobre adverbs of time and frequency. Questão número 1. Marca a alternativa que melhor complete a frase. Ingrid, tananana, go to France on holidays. Letra A, slowly, que significa lentamente. Letra B, fast, que significa rápido. Letra C, always, que significa sempre. E letra D, at school. A frase, ela quer dizer Ingrid, tananana, vai para a França nos feriados. A palavra que melhor se enquadra é always. Porque se fosse slowly, que é lentamente, seria Ingrid, lentamente vai para a França nos feriados. Se fosse fast, seria Ingrid, rapidamente vai para a França nos feriados. Letra C, que é a correta. Ingrid, sempre vai para a França nos feriados. Letra D, Ingrid, na escola, sempre vai para a França nos feriados. Então, a que melhor se enquadra é always, letra C, certo? Questão número 2. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das traduções. Always, never e sometimes. Always significa sempre, never significa nunca e sometimes, às vezes. Letra A, nunca, às vezes, sempre. Letra B, sempre, nunca, às vezes. Letra C, às vezes, sempre, nunca. E letra D, nunca, sempre, às vezes. A alternativa correta, seguindo a sequência como pede, é a letra B, que é sempre, nunca e às vezes, certo? Agora, a gente vai falar sobre food, que é comida. Questão número 1. Assinale a alternativa que não contém nome de comida em inglês. Letra A, cake. Letra B, lesliny. Letra C, rice. Letra D, bulking. Letra E, pie. A alternativa correta é a letra D. Por quê? A letra A, cake, significa bolo. Letra B, significa lasanha. Letra C, arroz. Letra D, livro. E letra E, pie, que é torta. Ele está pedindo que não contém o nome de comida, e o único que não é comida é livro, que é a letra D. Tá bom? Questão número 2. Somente uma das alternativas, abaixo, contém nome de comida em inglês. Assinale a... Letra A, smart. Significa inteligente. Letra B, toast, que significa torrada em inglês. Letra C, beautiful, significa lindo, bonito. Letra D, big, que significa grande. Letra E, small, que significa pequeno. Logo, a alternativa correta é a letra B, que é toast, que é torrada. Certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.